A partir de agora, você acompanha mais uma transmissão com o padrão Bola na Área de Qualidade. Apoio. Produtos Boachá, natural por natureza. O sabor dos picolés, sorvetes, polpas de fruta e do creme açaí Boachá são inconfundíveis. Visite o quiosque dos produtos Boachá no Parque Ipanema, em Ipatinga. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga. 40 anos de cuidar das pessoas, a gente entende. A partir dos 18 anos, você já pode fazer parte da família AAPI e ter todos os benefícios. Aço Nobre e Dijafé, ferro e aço no atacado e varejo, telhas galvonizadas, termoacústica. A Dijafé tem uma logística avançada de entrega em várias cidades. Só baterias. Revendedor da bateria Júpiter. Cobre qualquer oferta. Em Ipatinga, no Iguaçu, Caçula e Bom Retiro. Loja também em Coronel Fabriciano, comercial Vidromax. Vidros temperados e esquadrilhas no atacado e varejo. Fabricação própria do vidro Tempermax. Vidromax e Tempermax tem uma logística avançada de entrega em várias cidades. Instituto Educacional Mairinque Vieira. Há mais de cinco décadas, formando pessoas para a vida toda. Duas unidades em Ipatinga, nos bairros Cidade Nobre e Cariru. Prime Car Mecânica e Elétrica. Suspensão e freios. Faça uma revisão preventiva. Avenida Monteiro Lobato, setecentos e cinquenta e cinco, em frente ao Ísalo Cidade Nobre, em Ipatinga. Base Proteção Veicular. Faça uma cotação três oito dois um noventa e cinco noventa e quatro. E deixe seu carro, moto ou caminhonete protegidos. E ainda você pode usufruir de vários convênios. Funcionários da CEMIG e associados da API, tem desconto especial na base Proteção Veicular. Serra Negra Pousada Spa, na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. Suítes de luxo, sala de ginástica, um delicioso café da manhã. Uma mega estrutura para você e sua família. Faça já sua reserva. Serranegrapousadaespa.com.br Um grande abraço. Estamos iniciando aqui pela TV Caravelas, canal seis da NET, da Claro, TV a cabo digital em Ipatinga. Também pelo portal remodelado, tvcaravelas.com. Pelo YouTube, a TV Caravelas 12. Você também acompanha o programa pelas redes sociais do Bola na Área. No Instagram, é bolanarea.esportes. No YouTube, é Bola na Área Esportes. E no Facebook, Bola na Área. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No programa de hoje, nós vamos receber um convidado para a rádio especial, que é o treinador Ney Franco. Quinze anos da conquista do título mineiro pelo Ipatinga, ele era o comandante. Hoje, ele é o atual treinador do Goiás e reside também com sua família nos Estados Unidos. Vai bater um papo com a gente aqui no programa. Vamos trazer o Ney Franco, esse papo legal com esse grande ser humano que é o Ney Franco, grande amigo, natural de Vargem Alegre, mas já residiu em Ipatinga, tem familiares por aqui, não só em Ipatinga, na região toda aqui do Varo do Aço, Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso, e na sua terra natal, que é pertinho aqui de Ipatinga, 50 quilômetros, a cidade de Vargem Alegre, onde residem seus pais. O Ney, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um grande abraço, obrigado pela presença aqui no Bola na Área. Primeiramente, é um prazer falar com vocês, né? E nesse momento aí de quarentena, onde o futebol está parado, mais um momento oportuno também para a gente falar sobre o futebol. Bom, eu estou nos Estados Unidos, estou em quarentena, estava no Goiás, em Goiânia, devido à paralisação do futebol. E pelo nosso clube, o Goiás e a maioria dos clubes, né, ter dado férias nesse mês de abril, eu vim para os Estados Unidos, onde eu resido hoje com a minha família, minha esposa, né, os meus dois filhos, a Érica, que é minha esposa, que inclusive é da Ipatinga, né, e tem também os filhos, o Felipe e o Eduardo, que tem uns compromissos aqui da escola, embora não possam ir na escola, eles têm os compromissos aqui de aulas online, de trabalho, e eu estou aqui junto com eles até o momento de a gente definir a nossa volta em atividade dentro do futebol. Estou na região aqui da Flórida, uma região agora que teve um aumento significativo dos casos aqui do coronavírus, né, do COD-19, e a gente está aqui com toda a família, tomando todas as precauções, né, recomendada aí pelo pessoal da saúde, pelas autoridades competentes nessa área, mas querendo aí retornar o mais rápido possível, nessa expectativa de retornar o mais rápido possível para trabalhar, treinamentos e os jogos, e assim sucessivamente. O Ney, e pretende voltar aqui à região do Vale do Aço para rever os amigos, os familiares, quando? 15 anos, né, que completaram recentemente o título mineiro do Ipatinga Futebol Clube no ano de 2005, né, o tempo voa, hein? Uma das grandes vontades minha aí é tentar voltar o mais rápido possível na região do Vale do Aço, inclusive a gente não poderia deixar passar batido essa semana aí, completou aí 15 anos, né, do nosso título mineiro do Ipatinga, onde eu tive o privilégio de estar à frente daquele trabalho ali como treinador, com a minha comissão técnica e os jogadores, a diretoria do Ipatinga, então foi um ano muito especial da minha vida, 2005, né, então esse ano está completando 15 anos, né, de título, né, e a vontade também de voltar na região na hora que passar essa pandemia, né, para rever aí os amigos e principalmente os familiares. No meio dessa confusão toda, ganhei um sobrinho, né, o João Guilherme, filho do doutor Guilherme, doutor Guilherme, ele é médico aí no Março Cunha, né, o meu irmão caçula, como a gente chama em Minas, é a rapa do tacho, e tô louco para conhecer o meu sobrinho, né, do Guilherme e da Natália, e dar um abraço nos meus pais, nos irmãos, nos amigos, e tentar fazer alguma coisa junto aí para tentar recuperar esse tempo que a gente não pode ter esse contato, né, físico do abraço e do carinho, né, então, assim que eu tiver a primeira oportunidade, meu grande desafio e objetivo é arrumar uma brecha para ir até no Vale do Aço, Ipatinga, Timóteo, Fabriciano, onde eu tenho vários amigos e familiares, e principalmente ir a Vagem Alegre, onde é a minha terra natal e onde reside os meus pais. Andrei, e a expectativa da volta dos jogos? O Goiás tá falando em retornar aos treinamentos, né, bem como o Atlético-ONS também, o outro clube de Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. O que você pensa a respeito? Qual que é a sua expectativa? Em relação ao futebol, a volta dos jogos, né, não tem ainda nenhuma previsão. No nosso clube Goiás, a gente tem um planejamento de retornar aos treinamentos agora no dia 2 de maio, mas mesmo assim, a gente aguarda algumas definições dos poderes públicos, principalmente do pessoal da área de saúde, né, hoje os governadores do Estado estão aí com uma certa autonomia para tomar algumas decisões de abertura, de comércio, né, e o futebol, né, tá dentro aí de um sistema onde que a gente precisa de uma autorização e também voltar com segurança, né, porque a gente tá falando de uma epidemia muito séria, onde que a gente tem que cuidar aí da saúde, dos atletas, da nossa saúde também, pra você promover treinamento e promover jogos, muita gente, são muitas pessoas envolvidas nesses dois processos, então, enquanto não tiver, né, realmente estancado, né, essa epidemia, a gente não vai voltar, vamos voltar com segurança, né, e a gente fica doido que volte as competições, porque a gente estava num momento bom, estávamos chegando na reta final do campeonato estadual e principalmente na Copa do Brasil, o Goiás está muito bem, a gente já tinha passado de duas fases, eliminamos o Fast, eliminamos o Santo André também, que é uma equipe de São Paulo que estava num momento muito bom e fizemos o primeiro jogo do mata-mata contra o Vasco no Rio, ganhamos de 1 a 0 e tínhamos expectativa de realizar o segundo jogo, então, esse jogo, esse segundo jogo, a gente não sabe quando ele vai ser realizado, a gente não sabe quando vai ser a nossa estreia dentro do campeonato brasileiro também e como vai finalizar esse campeonato regional, então, a gente não tem nenhuma data para jogos, mas uma possível data para retorno de treinamento no dia 2 de maio. André, o grande desafio para os clubes como o Goiás, Atlético Goianiense, enfim, outros mais do campeonato brasileiro que de menor investimento, realmente a permanência na Série A do campeonato brasileiro é assim que trabalha o Goiás para o campeonato brasileiro desse ano que a gente não sabe ainda quando vai se iniciar? Bom, a gente tem alguns desafios nessa temporada de 2020, nós estamos aí num grupo seleto de 20 equipes que disputam a Série A do futebol brasileiro, um campeonato muito difícil, primeiramente a gente tem que entrar nesse campeonato com todos os cuidados para fazer um campeonato sólido, para que a gente não corra primeiro risco de rebaixamento, ano passado nós terminamos em décimo colocado e a gente quer uma posição melhor nessa temporada, então o campeonato brasileiro é a grande competição da temporada e tem as duas outras duas competições que é o campeonato regional que a gente vai lutar pelo título é o grande desafio nosso e é que queremos também surpreender dentro da Copa do Brasil a Copa do Brasil é uma equipe é uma competição que tem como característica algumas surpresas dentro da competição e eu acho que o Goiás pode ser uma dessas equipes nessa temporada que pode fazer uma boa competição chegar a uma final e até lutar pelo título esse é o grande desafio nosso nessa temporada O Ney desde já mais uma vez você sempre foi muito carinhoso com a equipe do Bola na Área nosso muito obrigado você tem um reconhecimento grande com a região do Vale do Ars com os amigos com as pessoas daqui com nós na imprensa principalmente com Bola na Área gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os seus fãs aqui da região do Vale do Ars e os fãs também não só da região do Vale do Ars de todo o Brasil queria deixar um abraço para todos vocês que estão assistindo o programa pedir um cuidado especial nessa reta final de cuidados devido ao coronavírus a gente sabe que a saúde é muito importante sabemos que o Vale do Ars também não é uma região que está sendo muito atacada por esse vírus mas todo o cuidado ele é importante espero em breve ter essa oportunidade de voltar a Ipatinga sempre quando eu vou a cidade tenho muitos compromissos e adoro os compromissos que é para falar sobre o futebol e principalmente daquele período nosso de 2005 e 2006 por que 2006? 2005 a gente foi campeão mas 2006 a gente chegou em outra final do campeonato estadual poderíamos ter sido bicampeão mineiro chegamos com a Ipatinga também a uma semifinal de Copa do Brasil já que a gente falou muito de Copa do Brasil aqui é legal lembrar a gente desclassificou o Santos de Vanderlei Luxemburgo desclassificamos o Botafogo em pleno Maracanã uma vitória bem construída depois eliminamos o Náutico lá nos Afritos em Recife que sempre é um jogo muito difícil e depois fizemos uma semifinal com o Flamengo quem foi o estádio lotado lembra daquele jogaço que a gente realizou contra o Flamengo um jogo de 1 a 1 e depois a gente perdeu de 2 a 1 no Maracanã mas com a equipe jogando muito bem então essa passagem minha no Ipatinga eu tenho uma gratidão enorme pelo clube pela cidade pelos torcedores porque realmente foi o clube que abriu todo esse caminho do meu sucesso de estar hoje trabalhando em grandes clubes do futebol brasileiro e também já ter ganhado títulos tudo começou profissionalmente no Ipatinga queria deixar um abraço para todos e estou sempre à disposição para falar com vocês muito bem falamos com o Meio Franco aqui na TV Caravelas e daqui a pouquinho nós vamos voltar com os nossos comentaristas opinando falando de diversos assuntos importantes de momento aqui do futebol brasileiro do esporte regional e muito mais para você aqui na TV Caravelas lembrando que toda quarta-feira estamos para todo o Brasil aqui pela TV Caravelas e pela ComBrasil na Sky na Oi TV canal 28 também na Vivo TV na GVT TV canal 239 e na Claro TV e na Vinha Embratel canal 3 toda quarta 20 horas imperdível bola na área para todo o território nacional através da produção aqui da nossa querida TV Caravelas você que acompanha o nosso programa de segunda a quinta sempre às 20 horas aqui na TV Caravelas e mais na quarta-feira na ComBrasil para todo o território nacional daqui a pouquinho a gente volta não sai daí rapidinho os nossos apoios culturais 100% natural tem muito sabor é pura qualidade saudável de verdade boa chá picolé é boa chá boa chá sorvete é boa chá boa chá compadre no pé boa chá boa chá natural é boa chá o grupo de Jaffer está no mercado há mais de 30 anos de Jaffer e DMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Patinga materiais para construção civil serralheria e indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas além de chapas e barras redondas cortadas o grupo de Jaffer conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas com medidas personalizadas dando mais agilidade e qualidade a sua obra com frota própria o grupo de Jaffer faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção venda e pós-venda lisando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros de Jaffer Ferro e Aço pensou baterias? pensou só baterias? trabalhamos com as melhores marcas e cobrimos qualquer oferta do Brasil não cobramos assistência e temos uma equipe altamente qualificada qualidade, tecnologia e a sua bateria cobrimos qualquer oferta só baterias Iguaçu, Bom Retiro Caçula e Fabriciano 3827-8484 a comercial Vidromax e Tempermax trabalham na instalação de vidros comuns box em acrílico perfis e esquadrilhas de alumínio e atacado em varejo do vidro Tempermax a comercial Vidromax e Tempermax utilizam tecnologia de ponta e equipamentos de última geração oferecendo produtos e serviços de alta qualidade maquinário maquinário próprio maquinário maquinário próprio para lapidar e visotar vidros além do moderno forno para tempera de vidro comercial Vidromax e Tempermax onde o vidraceiro encontra tudo num só lugar rua Pelicano 60 Vila Celeste Prime Car Mecânica e elétrica em geral trabalhamos com todas as marcas e temos uma equipe de profissionais altamente qualificados e eficientes faça já uma revisão preventiva para evitar danos futuros em seu automóvel mecânica em geral suspensão e freios é com a Prime Car Avenida Monteiro Lobato setecentos e cinquenta e cinco em frente a UISA no Cidade Nobre prestamos assistência em toda a região é só ligar três oito dois quatro vinte e cinco zero um ou pelo WhatsApp nove oito nove sete nove meia meia nove quatro olha só nós selecionamos aqui no Bola na área de hoje o seguinte temos um gol do ex-zagueiro Geraldão que foi capitão da seleção brasileira capitão do Cruzeiro campeão da Champions League pelo aeroporto do Portugal jogou no Paris Saint-Germain ex-jogador do Grêmio da portuguesa do Desportes enfim foi revelado pelo Cruzeiro mas em mil novecentos e oitenta e seis num jogo no Piauí e pelo campeonato brasileiro o Geraldão fez um dos gols mais incríveis de falta uma curva incrível na bola e foi também uma curva parecida com o gol do Nelinho na Copa do Bundo de setenta e oito na Argentina contra a Itália um jogo em que o Brasil venceu a Itália pelo placar de três a um Nelinho na época era lateral do Cruzeiro também depois o Nelinho jogou muitos anos no Atlético também de alto nível também né muito difícil né sair de um Atlético de um Cruzeiro vice-versa e o jogador se dá bem são poucos na história né o Leonardo Silva saiu do Atlético saiu do Cruzeiro e foi pro Atlético enfim deu certo o Nelinho enfim o Luizinho e o Éder não saíram direto do Atlético para o Cruzeiro mas tinha uma história com o Atlético foram para o Cruzeiro conquistar uma Copa do Brasil então são poucos são raríssimos os casos de se darem bem e eu quero saber dos nossos comentaristas qual foi o gol mais bonito qual foi a curva da bola mais bonita e foi o gol do Geraldão em oitenta e seis pelo Cruzeiro campeonato brasileiro lá no Piauí ou o gol do Nelinho pela seleção brasileira na Copa da Argentina em setenta e oito começa por você Aurélio Cacheta é até difícil escolher qual o gol mais bonito desses dois selecionados aí né tanto do Geraldão como o do Nelinho agora por mim eu fico achando que o mais bonito seria o do Nelinho porque foi jogo de jogada jogada que saiu pela ala no estilo muito bonito anterior bateu muito firme entrou em diagonal bateu firme gol lindo lindo pra mim o mais bonito é o do Nelinho que foi no jogo Brasil Itália na Copa de mil novecentos e setenta e oito e agora quem concorda comigo é o Pedro Vito Pedro Vito é nosso editor né nosso produtor é o goleiro conhece muito então de gol ele concorda comigo eu acho que é realmente está certo e o gol mais bonito seria o do Nelinho eu queria cumprimentar aqui é mandar um abraço especial para o meu amigão chegado carioca da gema quarto zagueiro o Gilberto Silva voz forte do esporte sempre com a gente sempre participando é um cara espetacular está doidinho para voltar a bater bola naquele campo gramadinho gramado verdinho do clube dos pioneiros né nas peladas de segunda quarta e sexta um abraço para o Gilberto Silva e para toda a sua família um abraço a todos e até a próxima oportunidade e você Marcelão você que entende e foi goleiro de futebol amador aqui na região do Vale do Aço sabe bem o que é um chute forte para você qual foi o gol mais bonito aí olha sobre o gol do Geraldão pela Copa do Brasil esse gol foi lá no Piauí eu estava assistindo esse jogo um dia vocês veem que que eu realmente já estou descendo a pirâmide então realmente foi um golaço a bola fez uma curva que poucas vezes vi o Geraldão batia bem na bola a gente sabe disso agora esse gol do Nelinho na final do terceiro lugar da Copa de 78 contra a Itália eu classifico como um dos gols mais bonitos das Copas que eu vi até hoje eu lembro da Copa de 74 para cá em 70 eu tinha 4 anos de idade mas 74 para cá eu já lembro coisas e 78 o Brasil saiu lá da Argentina invicto então na minha opinião o gol do Nelinho é o mais bonito não só do que o do Geraldão ele é o mais bonito de toda época das Copas do mundo é porque quem viu o Nelinho julgar sabe também que o Nelinho batia na bola com poucos então o meu voto sem dúvida nenhuma é no gol do Nelinho Sidney Anice eu gostaria da sua opinião também afinal de contas você é educador físico é da área do esporte também além de ser nosso comentarista convidado aqui no programa qual foi o gol mais bonito para você do Geraldão ou do Nelinho olha o gol mais bonito para mim é o gol do Nelinho e eu vou dar duas justificativas porque eu escolho o gol do Nelinho primeiro que é um gol feito em Copa do Mundo é claro que um gol feito em Copa do Mundo tem mais peso muitos jogadores sonham em jogar uma Copa do Mundo e você fazer um gol daquele numa Copa do Mundo você já coloca o seu gol para a história primeira coisa é que é um gol em Copa do Mundo e o segundo ponto em relação ao gol do Geraldão que vocês podem reparar com o Nelinho a bola está rolando então não tem a mesma facilidade do gol do Geraldão a posição do chute no campo é quase a mesma mas se vocês reparam que a bola no gol do Nelinho ela está rolando então é muito mais difícil posicionar o corpo em relação a bola então meu voto é para o gol do Nelinho muito obrigado a vocês comentaristas convidados deixa eu registrar aqui para todo o Brasil algumas pessoas que nos acompanham nos quatro cantos do Brasil o Piauí ele é torcedor do Fortaleza grande Fortaleza o leão do estado do Ceará grande Fortaleza grande clube do Roger Sene grandes campanhas e o Piauí está sempre nos assistindo e gravou um vídeo e mandou para a gente vamos acompanhar estamos aqui em Fortaleza ligados no bola na área um abraço para essa nossa atlética olímpica ok um abraço e valorize o esporte amador aqui é o Piauí torcedor do Fortaleza diretamente de Fortaleza um abraço obrigado Piauí obrigado pelo carinho da audiência e o meu abraço a esse povo maravilhoso carismático carinhoso de todo o estado do Ceará o povo nordestino no geral deixa eu abraçar também o Gasparzinho ele é natural de São José do Goiabal em Minas Gerais mas reside na Grande BH é torcedor do Gala atleticano o Antônio Carlos lá em Goiânia é torcedor do Goiás feliz por ter acompanhado aqui a matéria entrevista com o técnico Ney Franco também o pessoal de Raul Soares nosso muito obrigado de Laginha aqui em Minas Gerais também na Zona da Mata também na Zona da Mata na cidade de São Geraldo está Camilo Leles amigo da família Toledo da Geleia Vitalidade um abraço pra ele o Emerson e o Ramon Silva em Belo Horizonte a cidade de Jurema no Piauí nós temos telespectadores lá também nosso muito obrigado Samuel de Brasília do Distrito Federal Najib Medeiros Porto Velho em Rondônia está sempre nos acompanhando olha que maravilha José Marques na cidade de Salvador capital da Bahia terra boa o Zinho está lá no estado do Maranhão nos acompanhando Tito da Forromix está mandando seu recadinho lá de Santa Maria de Itabira muito obrigado Tito pelo carinho Léo Araújo está em Santa Rita do Itueto próximo a Conselheiro Penas resplendor é no leste em Minas Gerais ele é natural de Timóteo mas reside por lá também aqui em Batinha na região do Vale do Arce Rocinha o Ivan Paga produtor o grande Pierre da Pisa e Companhia Denilson Depósito e Embramento o senhor Geraldo que é diretor do Novo Cruzeiro do Clube de Futebol Novo Cruzeiro nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês aqui no nosso programa nós estamos ficando por aqui com o Bola na Área de hoje prometemos voltar numa próxima oportunidade tudo que é bom com o Brasil fica melhor é o Bola na Área para todo o território nacional um grande abraço e até o próximo programa Apoio Produtos Boa Chá natural por natureza o sabor dos picolés sorvetes polpas de fruta e do creme açaí Boa Chá são inconfundíveis visite o quiosque dos produtos Boa Chá no Parque Ipanema em Ipatinga Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga 40 anos de cuidar das pessoas a gente entende a partir dos 18 anos você já pode fazer parte da família AAPI e ter todos os benefícios Aço Nobre e Dijafé ferro e aço no atacado e varejo telhas galvanizadas termoacústica a Dijafé tem uma logística avançada de entrega em várias cidades só baterias revendedor da bateria Júpiter cobre qualquer oferta em Ipatinga no Iguaçu Caçula e Bom Retiro loja também em Coronel Fabriciano comercial Vidromax vidros temperados e esquadrilhas no atacado e varejo fabricação própria do vidro Tempermax Vidromax e Tempermax tem uma logística avançada de entrega em várias cidades Instituto Educacional Mairin em que Vieira há mais de cinco décadas formando pessoas para a vida toda duas unidades em Ipatinga nos bairros Cidade Nobre e Carilu Prime Car mecânica e elétrica suspensão e freios faça uma revisão preventiva Avenida Monteiro Lobato setecentos e cinquenta e cinco em frente ao Ísano Cidade Nobre em Ipatinga Base Proteção Veicular faça uma cotação 3821-9594 e deixe seu carro moto ou caminhonete protegidos e ainda você pode usufruir de vários convênios funcionários da CEMIG e associados da API tem desconto especial na Base Proteção Veicular Serra Negra Pousada Spa na Praia do Morro em Guarapari no Espírito Santo suítes de luxo sala de ginástica um delicioso café da manhã uma mega estrutura para você e sua família faça já sua reserva serranegrapousadaspa.com.br E aí